Acesse Piratei do ACVS.net Ei amigo, tão te chamando de corno E tu sabe quem é Mas você não é culpado Culpado mesmo é sua mulher Que é fuleira, fuleira Trai o marido Por isso, coitadinho Ganhou esse apelido Tu também não se liga Em nada procura saber Meu amigo corno Eu tenho pena de você Ei amigo, tão te chamando de corno E tu sabe quem é Mas você não é culpado Culpado mesmo é sua mulher Que é fuleira, fuleira Trai o marido Por isso, coitadinho Ganhou esse apelido Abraça o seu amigo corno Se ele não gostou Abraça ele de novo Abraça o seu amigo corno E se ele não gostou Abraça ele de novo Ei amigo, tão te chamando de corno E tu sabe quem é E tu sabe quem é E tu sabe quem é Mas você não é culpado Culpado mesmo é sua mulher Que é fuleira, fuleira Trai o marido Por isso, coitadinho Ganhou esse apelido Ganhou esse apelido A pisadinha do balu Pra quem tem um amigo corno Abraça ele aí agora Mostra o sentimento Ei amigo, tão te chamando de corno E tu sabe quem é Mas você não é culpado Culpado mesmo é sua mulher Que é fuleira, fuleira Trai o marido Por isso, coitadinho Ganhou esse apelido Tu também não se liga E de nada procura saber Meu amigo corno Eu tenho pena de você Ei amigo, tão te chamando de corno E tu sabe quem é Mas você não é culpado Culpado mesmo é sua mulher Abraça o seu amigo corno Se ele não gostou Abraça ele de novo Abraça o seu amigo corno E se ele não gostou Abraça ele de novo Ei amigo, tão te chamando de corno E tu sabe quem é Mas você não é culpado Culpado mesmo é sua mulher Que é fuleira, fuleira Trai o marido Por isso, coitadinho Ganhou esse apelido Abraça o seu amigo corno Se ele não gostou Abraça ele de novo Abraça o seu amigo corno E se ele não gostou Abraça ele de novo Abraça o seu amigo corno E se ele não gostou Abraça ele de novo A pisadinha achou A pisadinha do maluco Acesse piratendocedios.net Sai daqui cachorro, esse cachorro se é soco Chama, bora, bora Estava eu no whatsapp, toda minha matiz A porra mãe, com meus contatinhos E a conversa, olha aqui, já tava esquentando Era o IPT, meu amor, e a putaria rolando E o papo já tava esquentando E o papo já tava ficando bom Foi aí que o pior aconteceu Minha mulher por detrás apareceu E o pau quebrou E o pau quebrou E o pau quebrou Mas calma aí que eu te explico, meu amor E o pau quebrou E o pau quebrou E o pau quebrou Mas calma aí que eu te explico, meu amor E era só os amigos meus E era só os amigos meus E era só os amigos meus Você confundiu a história, foi isso que aconteceu E o que? E o que? E o pau quebrou E o pau quebrou E o pau quebrou Mas calma aí que eu te explico, meu amor E o pau quebrou E o pau quebrou E o que? 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 E E a conversa, olha que já tava esquentando, era oi bebê, oi meu amor e a putaria rolando E o papo, olha que tá ficando, e o papo tá ficando, vou esquecer Que o pior aconteceu, minha mulher por detrás apareceu Mas e o pau quebrou? E o pau quebrou? E o pau quebrou? Mas calma aí que eu te explico, foca direito, me zera E o pau quebrou? E o pau quebrou? E o pau quebrou? Mas calma aí que eu te explico, meu amor que fica Os amigos meus, era só os amigos meus, era só os amigos meus Você confundiu a história, foi isso que aconteceu, e o pau, e o pau, e o pau E o pau quebrou? E o pau quebrou? E o pau quebrou? Mas calma aí que eu te explico, meu amor, calma mulher E o pau quebrou? Sim, bata não, já falei E o pau quebrou? E o pau quebrou? E o pau quebrou? Calma aí que eu te explico, meu amor Misericórdia, sangria tá comigo Chama, chama, banha Vem, vem Ao vivo Bora! Tu quer piseiro? Então fuma no seu peito, vem com a pisadinha do maluco Olha a poeira aí, meu amor Vai começar um piseiro, tome poeira na cara Dançando esse solinho, uma pisadinha descarada Vai começar um piseiro, tome poeira na cara Dançando esse solinho, uma pisadinha descarada Eita solinho, vai doendo os ouvintes e muita gente Chama, 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 vem Mas o piseiro começou, a galera tá curtindo Que fumaceiro é esse? É a poeira subindo O piseiro começou, a galera tá curtindo Que fumaceiro é esse? A poeira tá subindo Levanta a mão aí, só quem tá solteiro Curtindo na bagaça, no meio do piseiro Levante a mão, quem tá curtindo aí Quero ver a galera, botando o braço bicho Chama, meu solinho, uma pisadinha descarada Vai começar um piseiro, tome poeira na cara Dançando esse solinho, uma pisadinha descarada Vai começar um piseiro, tome poeira na cara Dançando esse solinho, uma pisadinha descarada Mas o piseiro começou, a galera tá curtindo Que fumaceiro é esse? É a poeira subindo O piseiro começou, a galera tá curtindo Que fumaceiro é esse? É a poeira subindo Levante a mão, só quem tá solteiro Curtindo na bagaça, no meio do piseiro Levante a mão, só quem tá curtindo aí Quero ver a galera, botando o braço bicho Chama, 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 chama Vem do solinho, vem do piseiro Vem do piseiro, velho da poeira na goia menino Ipá, macho velho da poeira na goia menino Epa, macho velho da pitolo Vem, venha, vai Vem, venha Vem, venha, vai Vem, venha, vai Bora tomar uma A pisadinha do maluco Chama, chama Eu disse eu sou cachaceiro Bebo o dia inteiro Eu sou cachaceiro Sou o rei dos viriteiros Por quê? Eu bebo e não é da conta De seu ninguém Se você tá incomodado Vem pra cá beber também O dinheiro é meu Eu faço o que eu quiser Sou viciado em cachaça Gosto mesmo é de tumamé Eu sou cachaceiro Bebo o dia inteiro Eu sou cachaceiro Olha que eu bebo o dia inteiro Por quê? Olha que eu bebo, 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 bebo Bebo e não é, dá conta E seu ninguém, se você tá incomodado Vem pra cá beber também O dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser Sou viciado em cachaça, gosto mesmo é de tumamé Eu sou cachaceiro, bebo o dia inteiro Eu sou cachaceiro, sou o rei dos militeiros Eu bebo, 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 bebo Olha papai, o viadinho Cala a boca menino viado Não, eu sou quase uma lady, tá? Aqui é o Dete, rainha da piriguete Eu sou o Dete, rainha da piriguete Eu sou o Dete, rainha da piriguete Ei, ei, meu nome é Odete, vê se não me esquece, cuidado com o que fala, vê se não me aborrece Eu não vim a pé, eu vim feio de chevette, tiro onda da pracinha, mascando meu chiclete Todos olham pra mim, do grandão ao vivete, mas tem que ser muito homem pra conquistar a Odete Eu sou Odete, eu sou Odete, eu sou Odete, rainha das piriguetes, cuida menino, eu sou Odete Eu sou Odete, rainha das piriguetes Eu bebo cachaça, de whisky ao pitu, de dia dou muito amor, a noite me dou pra tu Tá vendo aí você, que deu essa risada, lembra da gente, a noite lá em casa E você também, que fez cara que não gostou, tá lembrando da gente em casa fazendo amor E você também, com essa cara de machão, ficou tão bonitinho, pelado no meu colchão Eu sou Odete, eu sou Odete, eu sou Odete, rainha das piriguetes Eu sou Odete, só sim, eu sou Odete, bonita e gostosa Eu sou Odete, rainha das piriguetes Chama até a grado, isso é gostoso Ai, delícia Vem, cornet, vem A pisadinha do baluco Ai, cara, ai A pisadinha A pisadinha Eu sou Odete, rainha das piriguetes